Professora de Direito, como se sente? Se sente em casa numa aula inaugural de tecnologia? Eu venho para que nós possamos trocar ideias, venho muito mais para aprender do que para ensinar. Vamos estar colocando à disposição dos alunos o cenário atual hoje de Mato Grosso do Sul, as nossas potencialidades, a nossa capacidade de crescimento, de produção e de atrair novas indústrias, gerar novos empregos para a nossa população e viemos também para debater. Através do debate, do diálogo, a gente troca informações e nós mutuamente crescemos e aprendemos. Simona, durante a sua gestão lá em Teres Lagoas, a gente sabe que a cidade se tornou polo industrial. Como atrair novas empresas aqui para o Estado durante a sua gestão, como vês? Essa vai ser inclusive um dos temas do debate e da nossa palestra. Mato Grosso do Sul tem uma posição estratégica, logística privilegiada, Então, muito importante a localização, dois países, cinco estados fazendo fronteira e divisa, energia em abundância, Rio Paraguai e Rio Paraná, que são as duas hidrovias, ferrovia, rodovias, que é a questão de transporte, mão de obra qualificada, graças à parceria com a FIEM, SESI, enfim, o próprio SENAI. Então, tudo isso, aliado a um governo competente, capaz, que dá os melhores incentivos fiscais do Brasil, faz com que Mato Grosso do Sul seja realmente o melhor Estado do país para se investir. Me parece que a mão de obra é a questão mais crucial, né, governador? Este é o grande desafio do nosso governo, do governador André Puccinelli. Fez o dever de casa no que se refere aos incentivos fiscais, como eu disse. Temos a logística privilegiada, está rasgando o Mato Grosso do Sul de obras de ferrovias, hidrovias, aeroportos, né, e energia, linhões de energia, graças às nossas pequenas centrais hidrelétricas. O que falta? Qualificar a nossa mão de obra para que eles possam estar no mercado de trabalho. Não apenas trabalhando, mas ganhando melhores salários, e é isso que o Mato Grosso do Sul tem por obrigação de fornecer para essa geração. Além dessa qualificação que é dada pelas escolas do Sistema S, o governo tem outros projetos nessa área de qualificação? Sem dúvida. A Secretaria de Assistência Social, comandada pela secretária Tânia Garib, nós temos em parceria, inclusive com a Secretaria de Educação da Nilene, nós temos projetos específicos do governo do Estado. Temos aí, graças a uma parceria com o então presidente Lula, governo federal, a construção de cinco centros federais tecnológicos, cinco universidades, podemos dizer assim, profissionalizantes, duas já em fase de inauguração, três em andamento, queremos até o meio do ano ter cinco universidades, que são universidades que exatamente vão qualificar a mão de obra. Aqueles alunos que não querem chegar à universidade a ter um diploma, mas querem ter um curso técnico profissionalizante, vão fazer lá uma faculdade de um ano ou de dois anos, vão se especializar e tenho certeza, vão ganhar tão bons salários quanto aqueles que saem de uma universidade tradicional. Boa sorte e boa aula. Para todos nós.